Bom dia pessoal, Fabio aqui, canal do lado de cá e hoje eu estou com uma novidade para vocês. A ideia é a seguinte, eu estou viajando, estou fazendo um voo doméstico entre dois estados aqui nos Estados Unidos e eu vou tentar fazer o voo inteiro, a viagem inteira, só usando o meu passaporte brasileiro. Todas as vezes que eles pedirem qualquer tipo de documentação minha, eu vou apresentar o passaporte brasileiro, válido, e vamos ver quão longe eu consigo ir nesse desafio pessoal meu. Bom, meu primeiro desafio é conseguir fazer o check-in aqui no balcão da Delta, para pegar minha passagem, para depois passar na segurança lá em cima. Então tá, eu não precisei ir no balcão, eu posso fazer o check-in na máquina, eu preciso colocar no passaporte, então eu vou usar o passaporte brasileiro para poder fazer o meu check-in aqui, vamos ver. Então, com a passagem na mão já, o passaporte brasileiro ainda, eu vou tentar passar aqui na segurança do aeroporto. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Queria olhar isso? Não, eu só estou falando de você queira matar o tempo. Oh, ah... Você está conversando nos ouvindo? Sim, eu estou conversando. Onde você está? Eu estou de Brasil, eu estou de Brasil. Oh, sim, muito bom. Eu percebi que... Sim, é um passaporte diferente. Sim, eu tenho. O que você trouxe aqui? Bem, eu... Eu vim aqui 15 anos atrás, então eu trabalho com a software de desenvolvimento. Bom, boa giga. Eu gosto. É nunca terminando. É nunca terminando. É melhor agora, porque eu trabalho com a software de saúde. E todo mundo está seca. E todo mundo precisa de software. Então, é um perfeito match. Eu tenho um amigo que está transcribindo para os hospitais. Oh, meu Deus. Eu trabalho de casa. Do você? Sim, eu vim aqui para uma reunião. É um bom gigante. De 8 a 5, eu saio da minha cama para a minha cama. Se eu só conheci o que eu sei agora. Você sabe... Muito bom. É muito bom. Sim, é muito bom. Obrigado. Você também. Enquanto eu estava na fila, tinha um agente do TSA ali. Que ele estava ali, só parado para conversar com o pessoal. Ele não estava checando nada. Só que ele viu meu passaporte com o brasão brasileiro. E ele perguntou de onde que eu era. E eu falei que eu era do Brasil, só que eu não estava preparado para essas perguntas. Daí ele falou, o que que você está fazendo aqui? Tipo, o que que te traz aos Estados Unidos? E eu travei, eu não sabia o que responder porque eu vim há 15 anos. Mas isso foi porque ele viu o brasão do Brasil no meu passaporte. Oh, claro. Como você está? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Oh, desculpa. Meu passaporte? Tudo bem. Muito obrigado. Você também. Mas eu queria aproveitar esses primeiros instantes que eu ainda tomei com o coração acelerado para poder passar para vocês a experiência. Enquanto eu estava na fila, tinha um agente do TSA ali. Quando eu passei pela segurança, ele estava... Ele já tinha passado antes de mim e ele estava lá na frente, onde faz a revista. E ele me parou. Ele me parou e ele perguntou... Ele falou, o nosso raio-x acusou que você está com alguma coisa no seu bolso direito. Enquanto isso, minhas bolsas estavam sendo revistadas. Eu falei, não, eu não estou, né? Porque eu achei que não estava. Ele falou, não, tem. Daí eu peguei no meu bolso direito e tinha um pacotinho de açúcar. Eles nunca me pararam nesse aeroporto. Eu venho para cá direto. Eu venho para cá cada duas semanas. Eles nunca me pararam. Mas, mesmo assim, eu consegui passar. Passei na segurança. Já estou na área de embarque com o passaporte brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o André Nava. Consegui passar pela segurança. Consegui pegar meu ticket. E já estou embarcado, pronto para viajar com o passaporte brasileiro. Sem nenhum documento americano. Como vocês viram aí nesse vídeo, o passaporte brasileiro válido foi o suficiente para eu emitir a passagem, entrar na área de embarque e realizar esse voo doméstico. Mas você sabe por quê? Isso porque, de acordo com o site da Administração de Segurança e Transportes americana, os documentos válidos para os voos domésticos são Carteira de motorista ou identificação estadual com foto, passaporte americano, cartão de passaporte americano, cartão de viajante emitido pelo Departamento de Segurança americana, identificação militar, o green card, a carteira de cruzamento de fronteiras, identificação da companhia aérea ou de um aeroporto, identificação tribal reconhecida pelo governo americano, carteira de motorista canadense, autorização de emprego emitida pela imigração e, por último, um passaporte válido emitido por um governo estrangeiro. Então, por mais que tenha parecido uma missão impossível, tudo o que eu fiz nesse vídeo foi estritamente dentro da lei. Até as gravações do checkpoint de segurança dos aeroportos são permitidas, contanto que você não filme nenhum dos monitores. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam no canal. O link para se inscrever é o primeiro na descrição aqui embaixo ou, se você quiser, você pode clicar no botão vermelho escrito inscrever-se abaixo desse vídeo. A escolha é sua. Até a próxima. Bye!